Música Bem, vou falar um papo rápido aqui, em torno de 15 minutos Então o que é que acontece? Eu fiz uma seleção aí de principais dúvidas que eu recebo do público em geral De como eu quero mudar minha profissão, estou de sapo cheio Disseram que o SAP é bom E aí, o que é que eu posso fazer com o SAP? O que é que eu posso ser dentro do SAP? Só tenho vaga de consultor? É só consultor que mexe no SAP? O que é que é esse SAP? Aonde que eu tenho que fazer curso? Como que eu tenho que receber uma formação? O que é que é melhor? Então eu elenquei aqui 10 passos Com dicas pessoais, é claro que pode variar de pessoa para pessoa Com algumas características que vão exigir de você de mercado Então, introdutoriamente Número de qualidades Muito grande para o profissional bem sucedido Pode Quem quiser Como que a gente faz para disponibilizar? Depois pode me passar o contato e eu disponibilizo Até porque isso também vai ser blogado aqui Está funcionando? Obrigado Ah, legal Dica Para frente vai Para frente vai Agora sim Bem, então Boa formação Conhecimento de processo Boa capacidade de configuração Trabalho em equipe Entre outras que a gente vai discutir aqui Então, resumidamente Esse seria o perfil Para ser um profissional SAP E tem uma última característica Que a gente vai falar no final Que é a mais importante Os 10 passos Em linhas gerais Ser da atividade do negócio Então, quem abre lá um portfólio SAP Vai ver a infinidade Infinidade aí de 50 Mas para cima Soluções, né? Então, o que é que é para mim ali? É tanta coisa que nem eu mesmo sei dizer aqui O que é que tem no SAP lá de módulo IPI, XI, BW FI, CO, SD Módulos funcionais, técnicos Administrativos e tudo mais Administração de sistema A BAP Então, tem muita coisa Tem que ser do seu negócio Você não pode Jogar basquete E de uma hora para outra Passar para o futebol Não vai engaixar Não adianta Então, muita gente Eu, por exemplo Já trabalhei com Aliás, fiz a Fiz a academia SAP Fiz em 2005 Tenho 10 anos de experiência Então, só me apresentando Aproveitar, né? Eu trabalho como consultor há 10 anos E tenho 15 anos de experiência em setor financeiro Já fui coordenador financeiro E sou consultor FI e CO Também dou treinamento para SAP Mas para a parte de ativos fixos Muito bem Então, eu fui para a minha área O cara está lá no setor financeiro O cara vai fazer o quê? Vou fazer SD Faturamento Não, né? Então você vai trabalhar com tesouraria Trabalhar com movimentação de faturas Contabilidade Então, ser da área Fundamentos técnicos Você tem que saber de sistema As empresas são as melhores escolas Qual que é a academia que eu faço? Então, a melhor academia é escolher a melhor empresa A gente vai falar sobre isso Entrar pelo mercado É o caminho mais difícil Ah, não sei nada de SAP Nunca trabalhei com SAP Vou vender meu carro Vou pegar uma academia E vou jogar meu currículo no mercado É o caminho mais difícil Currículo honesto Então, no mundo inteiro Se você ler Quem por curiosidade for lá no Career Center Que é um fórum da SAP Community Você vai ver casos lá Que o pessoal coloca vários fakes, né? Então, dedurando lá os fakes Tem até um comentário muito interessante Que o título é A entrevista mais desconfortável da sua vida O cara entrevistando alguém O currículo dele O cara copiou o currículo do entrevistador E ele fez perguntas Estritamente detalhistas O cara suou dois litros de água E depois ele explicou pra ele Olha, a entrevista durou duas horas Por causa disso Pode sair Não faça mais isso na sua vida Então Fez a entrevista durar duas horas E é um comentário muito interessante Então Vamos saber por que Você tem que ter um currículo honesto Compartilhe conhecimento Vou comentar com mais detalhes Networking Comunicação O que é comunicação? Ah, vou fazer um curso de inglês Já resolvi meu problema com comunicação Não é só isso Inglês Eu nem coloquei inglês aqui Nem inglês nem espanhol Quer dizer Inglês já Já se assume que em inglês já é básico É ler e escrever Quem é de TI sabe do que eu estou falando Adaptar as novas tecnologias Então o pessoal aí vai falar de HANA S4HANA Então Quem é de TI Quem é de área tecnológica Se você para dois anos no tempo Você já está na pré-história Então SAP é líder de mercado E mesmo assim SAP está jogando tudo o que ela conhece ali Em cheque Porque está lançando novos produtos Audaciosos Então É importante ter Essa visão de novas tecnologias Então Mais um ponto positivo Para quem veio Além de um Excelente networking Se mostrar para o mundo SAP Ver O que é que Esses caras aqui O Malo O Edu A Karen O Bruno Esses caras só vivem Tirando onda em Las Vegas No TechEdge Sapphire Então eles têm aí Uma visão De novas tecnologias SAP melhor do que ninguém E aí vamos falar Do que é que é Paixão Isso poderia se encaixar Em qualquer profissão Como eu falei Atividade do negócio Citei o exemplo aqui Dos requisitos Para ser um consultor FI A formação tem que ser Das áreas afins E ter atuado Em determinados setores Eu ia citando Um amigo Que fez academia comigo Hoje ele é consultor Ele é muito bom Mas ele era Sinuqueiro profissional Ele morava Na Inglaterra E fazia truques lá Ele tem Joga snooker Dá uma tacada Na moeda A moeda dá uma cambalhota Cai lá no copinho Ele faz essa coisa Aí ele falou Estou de saco cheio De fazer isso Vou pagar uma academia SAP E você consultou FI E foi né Mas foi há 10 anos Hoje em dia Esqueça Hoje em dia Você vai gastar Seu dinheiro A SAP vai dizer Muito obrigado E você não vai arrumar nada Porque o mercado Hoje ele mudou O mercado Hoje ele mudou Então simplesmente Entrar no mercado Que é o que a gente vai falar De trás pra frente Se jogar no mercado Sem ter uma bagagem Sem ter uma experiência Não funciona muito bem Hoje em dia É na sorte mesmo Eu conheço casos De gente que funcionou Mas 90% ali Se você for ver a estatística Não dá certo Tem quem trabalha com risco Como adquirir bons fundamentos técnicos Primeiro Estudando em boas instituições Você tem que fazer um bom curso Tem curso aí Que só toma seu dinheiro Não ensina nada Ah, o curso da SAP É o melhor curso Não necessariamente O curso Eu costumo dizer Em meu treinamento Depende de três fatores Da instituição Que vem o material Do instrutor Que é o facilitador E do aluno Tem que funcionar os três Se o aluno não quiser nada Não adianta Não adianta você estar em Harvard Está sempre atualizado Ler sempre Então Como eu conheci a comunidade SAP Então estava lá eu Com Um ou dois anos de experiência Apanhando Aí vem aquela coisa Dos experts Por que o mentor Ele existe Então eu conhecia vários experts Que só bastava ver meu número lá Que já desligava o telefone na cara Então esses caras Não querem compartilhar nada Acham que vai Que vai dar um conhecimento Acham que está dando cola para você Esse não é um pensamento bom Mas é uma prática de mercado Inclusive Tem gente que até critica Você aparece no fórum Dando dica para esse pessoal Você está louco Você quer perder emprego Então aí você já começa Primeiro Existe aquela questão Aparece um cara no fórum E diz Olha eu estou querendo Uma apostila da SAP Porque eu estou fazendo Uma configuração do módulo Isso para mim não é pergunta Então isso aí não é uma pergunta Que se atenda Agora Eu estou martelando aqui Estou dando essa mensagem Eu já fiz tudo isso Mas eu parei aqui Você pode me ajudar Isso sim é uma dúvida Teve um trabalho envolvido aí Não é nada de mão beijada Então você tem que levar isso em consideração E a comunidade SAP Me trouxe bons fundamentos técnicos Porque Sempre eu estou revisando meus conselhos Sempre tem alguém com alguma dúvida Faz tempo que eu não vejo aquilo Mas eu acabei de falar com alguém no fórum Então quando aparece para mim Conhecimento é vivo Sempre lendo Então tem muito conteúdo para leitura lá As empresas são as melhores escolas Então eu costumo dizer O melhor professor de inglês é o projeto E o melhor Melhor academia de SAP é o projeto Porque lá você está colocando tudo em prática Está forçando a você A estar lendo Você de repente tem Não adianta Você faz um Você estuda o conteúdo de um módulo Qualquer que seja Quando você entra na empresa Você está na indústria farmacêutica E vai para a indústria Vai lá de peças Quebrou tudo o que você sabia Mudou É outra solução Eu estou pegando a mesma estrutura O mesmo conceito de SAP Mas eu estou fazendo ele virar uma outra estrutura É um castelo de cartas Eu faço um castelo em forma de pirâmide Agora eu vou fazer em forma de quadrado Então O que é que vai te dar esse conhecimento? Experiência Projeto Então começa também por selecionar a empresa Então Não sei se deve ter bastante estudante aqui Ah, a empresa que usa SAP São as melhores então Não necessariamente SAP é líder do mercado Mas tem muito sistema bom Mas se você quer entrar na área de SAP Vale a pena começar como usuário Como que user Lá dentro Se puder seguir uma carreira para consultor bem Se puder seguir uma carreira dentro da área de negócio Como coordenador Como controller Quem sabe lá se é full E você tem que saber um pouco do sistema Porque geralmente As hierarquias mais altas Ficam refém de um sistema Você está na empresa que não tem SAP E você não sabe nada de SAP Você está na mão do que o pessoal está falando para você É igual mecânico, né? Você não sabe mexer com o motor O que ele falar tem que fazer Então tudo isso Tem a ver com o projeto E a empresa Então escolha a empresa Se você quer SAP Preferência a empresa que vai te dar a oportunidade De estar em contato com a SAP E isso já conta como uma experiência valiosa Já falei do mercado Que é o caminho mais difícil Então tem muitos casos tristes aí O cara vende casa, carro Mete uma academia lá de 20, 30 mil E passa um, dois anos e não encontra nada Não é por aí Só me pergunto Alguém que não tem experiência com essa SAP? Estou começando agora, né? A empresa implantou agora o sistema E a gente está em seu conhecimento E o treinamento adequado Para enquadrar E ficar só na chamada Legal Você está dentro desse caso aqui, né? Você já está dentro de uma escola Na sua empresa Isso aí é legal Isso aí é muito bom É a melhor escola Então É o caminho mais difícil Você não ser da área Não ser do ramo Escutar o canto da sereia E ir lá pagar para ver, né? Então Outro também Uma crítica aí até para nós mesmo Consultores Você fala com o consultor lá Na década de 90 Que ganhava 300 reais a hora Para atender telefone Então eles costumam contar muita vantagem Então está o cara começando lá E o cara Não, você vai ficar rico Você vai ganhar rios de dinheiro E não é assim Eu mesmo comecei ganhando 10 reais a hora 10 reais a hora Que dá o quê? Sei lá 1.600 Rádio PJ Se quiser Se não quiser Vai embora Então Cuidado com o canto da sereia E aí o pessoal vem Entrar pelo mercado E aí meu amigo É 95% de chances Dá errado 5% consegue Falamos do currículo mestre Cheguei a mencionar lá Então Olha Nunca Uma atitude como esta Irá caçá-la Pelo resto da sua vida Então o que a gente está falando aqui De networking Redes sociais Você está no LinkedIn Você está no Twitter Facebook Então sua vida tem histórico Me ligou ontem uma consultoria Não vou citar quem Mas estava falando comigo Eu falei Ah já participei de um projeto com vocês Em 2010 Até foi em parceria com a IBM Então Ah eu estou com você aqui na tela Foi verdade Quer dizer Eu estava na tela dela Ela estava falando comigo Sabia tudo de mim Eu não sabia nem quem era Que estava me ligando Então Um cara fake Ele vai ser caçado Ele não vai Hoje em dia Não é mais assim que funciona E Até um Outro exemplo Um amigo meu falou Ah Um amigo Pessoal Que faz tempo que eu não vejo Nunca mais eu vi o Fernando Eu disse Olha eu tentei procurar esse cara no Google Não achei No dia que eu vi esse cara Eu troco de calçada Porque o cara não está no Google Alguma coisa tem Traficante Eu não sei o que é dele Se procurar o nome de alguém no Google Não achar nada Alguma coisa tem Então Dá na Lava Jato Aí vai estar no Google Imprensa Não é complicado Então Em cima de tudo Currículo honesto Compartilhar conhecimento Você se tornará reconhecido Se você guardar para você Ninguém vai saber o que você sabe fazer Eu preciso de um cara Que saiba implantar Nota fiscal eletrônica Um cara de SD e ABAP Eu conheço ninguém Aí entra essa questão De você estar presente na comunidade Aí não precisa estar todo dia Lá dentro É qualidade Então você tem um blog de qualidade lá Você vai ser uma referência Então compartilhe o conhecimento Não precisa Tem aquela fábula da onça e do gato Não sei se todo mundo conhece E aí o gato treina a onça Certo dia o gato estava bebendo água E a onça estava com fome E falou Apesar do gato ser meu mestre Mas eu estou com fome Então a onça dá aquele bote lá no gato Estou encurtando a história É maior E o gato dá uma pirueta De cabeça para baixo Que ninguém nunca viu E falou Nossa Você fez sacanagem comigo Porque você me treinou E não me ensinou esse pulo Nem tudo os mestres ensinam A seus discípulos Então essa é a moral da história Mas compartilhar conhecimento Você não precisa compartilhar tudo Você não vai entregar Suas documentações de projeto Até porque você tem contrato Você não vai Não recomendo entregar marcas De clientes De nada Não faço isso Não recomendo Mas você tem que Estar sempre ajudando De certa forma Postando algum conhecimento novo E é o que eu critério Que eu falei Um cara chega para mim Querendo que eu faça Todo o trabalho dele Eu não me vejo Se eu ver que não tem Um esforço do outro lado Eu não me vejo Mas se ele está com a dúvida Chegou um certo trabalho E chegou num ponto Que ele de repente travou Aí eu tenho prazer Em ajudar ele Eu sei que é um cara Que merece Então isso é compartilhar conhecimento E eu apareço como referência Então isso é importante E o que eu acho também Mais importante Se você não compartilha conhecimento O conhecimento dentro de você Fica enferrujado Então isso aqui É muito bom É chamar o Edu? Então isso aqui Que eu acho mais importante Você tem coisas Que você não vê todo dia Principalmente Quem está em suporte Quem trabalha com o Real BDS Tem coisas que você só vê Por exemplo Em uma implantação E de repente Você participando De fóruns Em comentários Aparece essas coisas De migração De criação De estruturas organizacionais Que a gente só vê Em uma implantação E aí Você revisa aquilo ali No dia que você chegar Para falar em uma entrevista Para falar em um projeto Para fazer um kick-off ali Você já está com isso Na sua cabeça Então Essa é uma grande vantagem E é a principal razão Por eu participar ativamente Da comunidade ISP O conhecimento que eu tenho Fica sempre Ao meu alcance Eu não preciso pensar Em certas coisas Para responder Networking Então Não se pode imaginar Que alguém não esteja No LinkedIn Twitter Ou Facebook Facebook é muito mal visto Nos clientes Então Não recomendo No trabalho Entrar em Facebook Talvez no Twitter LinkedIn Ocasionalmente Até porque a demanda É muito menor Então Facebook Está mais aqui Porque As empresas Quando contratam Também quer saber O lado social Aí está o cara Cheio de cerveja lá No Facebook É complicado Eu não gosto de misturar Mas eles acham Meu nome é Marcel Com dois S Então o cara Diz a ver o primeiro nome E me acha tudo Então Eu tenho que me cuidar Eu estava num projeto Estava com O Abap Colocou A nossa comunicação Era por Skype O Abap Colocou a foto dele De Skype profissional Tomando uma Heineken Assim Aí todo mundo ria dele Só que sentou Do meu lado O CFO lá Ele falou Estou financeiro Eu quero que você me explique Se isso Aí eu falei Não Comecei a explicar E fui bem mais atencioso Porque é o dono do projeto E aí o Abap Me chama A cara dele Desse tamanho na tela Com a Heineken na mão Aí ele falou Isso aí é o que? É o microfone? Aí eu apaguei a tela E falei Não, ele canta Ele é um karaokê Ele é um karaokê Ele é mais verde Eu não sei Ele costuma cantar Ele canta em karaokê Aí eu já apaguei ele lá E depois eu falei pra ele Eu falei Não, aconteceu isso aí Dá um jeito nessa tua foto Aí que ele trocou Então tem que tomar cuidado Com essas coisas Mas o networking Hoje em dia é tudo Você vê muitas vagas Anunciadas hoje aí Pra projetos Contratações Mas a indicação pessoal Ela vale mais Que qualquer coisa Então pensem nisso Participem mais de eventos Como esse Participem de fóruns Não precisa Todo dia Vai lá Comenta alguma coisa Vê E isso daí Estar ali Já é É muito bom Eu falei da comunicação Né? Então Vai além de falar bem O idioma nativo Ou falar em idioma estrangeiro Sobretudo o inglês Que inglês é pra ontem Nessa área Então A comunicação É habilidade De convencimento E passagem de conhecimento Então Convencimento E passagem de conhecimento Quem quer Trabalhar numa área Seja como usuário O consultor Que usa Qualquer É Área afim Próxima Tem que entender Que você tem que ser Um bom Comunicador Porque Quem tá do outro lado Fazendo a implantação Tá desconfiando de você Ele não entende A sua linguagem Você tem que saber Passar o conhecimento Chegar na linguagem Interlocutor Você tá numa fase De inovação Quando você trata De inovação A comunicação é tudo Você tá apresentando Algo novo Então Pensem muito Nesse lado Da comunicação Eu mesmo Eu precisei Quebrar um pouco A minha questão De comunicação Porque eu fui Cinco anos Do exército Então no exército A comunicação É muito direta Muito seca Nesse mercado O pessoal É mais sensível É só chora mais Ai gritou Então não adianta Chegar e Oh atenção De pé Um dois E posso falar isso Então tem que ter Uma comunicação Bem melhor E aí eu procurei Alguns cursos E pra tentar Não ser tão rígido Não sei se eu consigo Mas é a questão Da comunicação Você tá tratando Com o cliente É uma área Que o cliente Ele Se você não Não dá O que ele precisa Ele te troca Rápido Então Pense na comunicação Como um dos Principais requisitos Aí Pra ingressar Na carreira CP Se você não é Um bom comunicador Se você é um Entrenqueiro Briga por qualquer coisa Nem entre na área Não vá se frustrar Tem muita gente Que só sai de projeto Arranjando confusão Não vá Não perca seu tempo Você tem que ser Você tem que chegar No interlocutor Adaptar-se a novas Tecnologias Isso aqui eu já falei E a paixão Pra terminar Então Isso aqui é muito importante Eu conheço muita gente Hoje Bem sucedido Na profissão Que sonha em trabalhar Com outra coisa Então É um cara Que já está Com vários anos De experiência E ele não gosta Ele não quer Eu não aguento mais Essa vida Eu não aguento Mas está aí Está com experiência Ganha bem Eu quero Não sei Eu vou comprar Uma carrocinha De cachorro quente Não sei Vou inventar outra coisa Então Isso se aplica Pra qualquer área Até Então O grande Memorável Blog Que eu Tenho lá Na comunidade Do Ravish Sancavena Eu traduzi O blog dele Teci alguns comentários Ele é O top que lida Dos dois últimos anos No Carrier Center Então ele é especialista Em CO BW Ele é certificado Em seis soluções De SAP O cara com muita bagagem Os indianos Eles são muito fortes nisso Então Ele diz Somente consultores Que tiverem paixão De verdade Poderão ser reconhecidos Enquanto os demais profissionais Continuarão trabalhando Apenas Com salário Trabalhar apenas Com salário Não vale a pena Então O canto da sereia Lá Que faz você Pagar uma Uma academia Só porque alguém Disse que ganha bem Eu digo pra você Vai encontrar outra coisa Vai encontrar alguma coisa Que te De paixão Oito horas por dia Num projeto Que você não gosta É melhor Ganhar menos Posso dizer isso pra você Bem senhores Senhoras e senhoras Espero ter ajudado Fiquem à vontade Pra me contactar Aqui eu tenho um link Lá que tá Meus acessos Eu tenho e-mails expostos Isso aqui é twitter Mas lá dentro tem um link Lá vocês vão me achar Quem quiser essa apresentação Fique à vontade Vou estar aqui no evento O dia todo Estamos abertos A tratar qualquer assunto Então Obrigado pela atenção Obrigado Tchau Tchau